No extremo sul da cidade de São Paulo, no coração de parelheiros, nós vamos pedalar com a turma do ecoturismo aqui da cidade de São Paulo. É o polo de ecoturismo. 44 quilômetros nas trilhas da região. E já sabem, né? Curta e compartilha esse vídeo, inscreva-se no Kawai, TikTok, Instagram, aqui do Bike é Legal. Clica no sininho lá do YouTube e sem mais delongas vamos pedalar. Hoje oficialmente é o primeiro passeio do polo de ecoturismo de São Paulo. Você tem propriedades rurais, é um clima totalmente atípico no centro de São Paulo. Você vai ter rafting, boia-cross, tirolesas, vai ter passeio de trator, ecoturismo a cavalo e o cicloturismo da bike. É para todos os públicos, desde o entusiasta das crianças, é passeio. Mas tem MTD, XCO, temos o Atleta Cocuzzi, está aqui o Juliano para nos prestigiar. É incrível esse lugar, então está todo mundo convidado. Aqui em Parelheiros, hoje todo mundo está sabendo que a gente tem um polo de ecoturismo. Muitas cachoeiras, aldeias indígenas, essa mata maravilhosa. Então esse é o primeiro pedal turístico e a gente está promovendo todo esse trabalho para vocês, ciclistas, virem visitar aqui o quintal da sua cidade, que é Parelheiros. Foi uma surpresa, 160 ciclistas do nada fizeram as inscrições e estão pedalando aqui, estão maravilhosos. Então acredito que isso vai potencializar muito e principalmente os 170 quilômetros de trilha para ciclistas que a Secretaria do Verde está fazendo a Interpark. Então isso vai bombar de ciclistas na nossa região. Estou lá na direita, me achando, passam duas crianças do lar, só para dizer, ó avó, você não está pedalando mais é nada. E aqui chegamos no lar Cocuzzi, lar Nossa Senhora da Aparecida, que é da família Cocuzzi. Toda aquela molecada que eu já filmei na largada mora aqui. O lar é um projeto social que acolhe crianças na região e tem o ciclismo como grande ferramenta de transformação. Daqui já saíram mais de 150 atletas formados. O maior nome é de Luiz Henrique Cocuzzi, um dos principais mountain bikers brasileiros na última década. Campeão brasileiro de 2017 e representante do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. Todas as crianças que vêm morar aqui no lar ou participam do lar, elas fazem um treino de brincadeira. Eles amam isso, porque eles levam isso como um divertimento. E através disso, eles vão aprendendo já a ter uma responsabilidade, respeito e melhor na escola também, né? Não perde a parte. Faz parte deste evento a doação de não-perecíveis. E eles acabam de chegar aqui no lar. Viu aí 200 quilos? Tranquilo. É isso aí. Boa arrecadação aí. Agradecemos aos ciclistas aí a doação ali para o lar Cocuzzi, o lar dos campeões do ciclismo do Brasil. Desde 2014 foram realizados passeios de bike, bike Zona Sul, parelheiros turísticos em parceria. E desde então nós fazíamos passeios mensais aqui na região. E aí teve de grupos 50, depois 100, depois 150, chegou até uns 200 assim. Aí nós fomos os pioneiros em fomentar o uso da bike aqui no polo de ecoturismo. Inclusive, conquistando a ciclovia Teutônio-Vilela, que dá acesso aqui à nossa região. Aqui é o empório pré-mineiro, com os alopins e todo tipo de rachaça. Cambuzi, coquinho, cravo de canela, canelinha, banana. Mas, ó, ciclista não pode, só suco. Então, suco, cafezinho, para a gente continuar o pedal. Tem muita gente. E isso é legal porque o pessoal entra para dentro, conhece a região, fica surpreso com o que tem aqui na região. É o extremo de São Paulo, está dentro de São Paulo, é a capital. E foge completamente da bubuca de São Paulo. Isso daqui tudo era de terra, até pouco tempo. Esse aqui é mais um atrativo do polo. A senzala, bem preservada. Ela é para visitação. É uma das quilombolas que se manteve na região. A gente está dentro do território de Parilheiros e vamos fazer estradões rurais agora. São 23 quilômetros até Gramado. 100% de Mato Atlântico é preservada aqui na região. É muito rico esse local. O pessoal desconhece. Então, convido a todos para vir e prestigiar o Polo de AcuTurismo de São Paulo. A gente tem contabilizado um milhão de turistas que visitam a nossa região por ano. Hoje são quase 500 empreendimentos recebendo turistas. Isso gera em torno, uma renda anual, de uns 80 milhões de reais para esses pequenos empreendedores. O projeto de trem de passageiros aqui para a região está em processo junto ao governo do estado para poder retornar o trem de passageiro, que foi desativado na década de 90. Isso é importante para fortalecer ainda mais o turismo aqui no Polo de AcuTurismo de Parilheiros, Marcilac, Ilha do Bororé. E as pessoas veem umas paisagens paradisíacas. Antes de ser desativado, ele ia até Santos, o trem. Da Capela São João Batista, nós vamos almoçar e é o fim do passeio. Só que ainda falta tudo para voltar. E aqui é a região de Manaciais, toda essa área de Manaciais aqui verde, que ajuda a água a ir para Guarapiranga e para Abílis aqui da nossa região. 30% da água que abastece Guarapiranga e Abílis sai daqui da região de Marcilac, principalmente uma área de proteção ambiental capivara e monos. A gente resgata as frutas que estão perdidas da Mata Atlântica e cria produtos para mostrar para o entorno que é possível gerar renda, mantendo a floresta em pé. O que acontecia muito na nossa região? O pessoal entrava para as matas para extrair o que tinha lá e não preservava, porque eles queriam dinheiro. Hoje em dia não, eu ensinei para eles como plantar, cultivar e gerar renda. Então essas pessoas que desvastavam, hoje em dia, são guardiões da Mata Atlântica. Renata Falzoni curtindo o Polo de Hectoria de São Paulo. Então, é isso aí. Gostou? Então já sabe, né? Curta e compartilha esse vídeo. Inscreva-se no nosso Kawaii, TikTok e Instagram. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. O canal do Bike é Legal. Clica no sininho. Ó, a camiseta está aqui embaixo. Gostou? Vai lá. Mind.com.br. E toda essa galera aqui e a galera que são os fãs, os membros do nosso canal. A todos vocês, muito obrigada. E vamos embora fomentar o cicloturismo da sua região. Valeu? Tchau.